E aí pessoal, tudo bom com vocês? João Pedro aqui outra vez, e hoje galera, eu estou trazendo aqui outro game de terror, que é o The House, na versão de Halloween. Eita porra, barulho do ca... nossa mano, que susto. Nossa, vai dar um barulho insano aqui, eu assustei pra caramba meu, nossa. Quase caio aqui da cadeira. Bom, a galera do Facebook gostou muito do vídeo do Slender, então eu resolvi trazer aqui mais um vídeo de terror. Ó, ó pra vocês verem como é que tá aqui ó, tá tudo escuro, essa aqui do lado direito tem o meu celular, com a lanterna ligada, e aqui do lado esquerdo tem uma luminária. Então vem comigo, coloquem um fone de ouvido, como eu tô aqui, o volume tá muito alto, tá alto pra caramba. Coloquem tela cheia, eu vou deixar a tela desse jeito que tá, ó assim, porque de vez em quando passa alguma... Nossa, o bagulho flutuou ali, caraca, ó, olha, é mágica. O negócio flutuou, parece que aqui tem algum tipo de... algum tipo de coisa, né? Nossa, mano, me desapagou, cara. Pô, voltou. Saiu. Começa o barulho da bomba, não posso apertar aqui e voltar, né? Beleza. Ó, The Halloween é o nome do jogo. Eu vou... Eu vou sacanear vocês também, eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo pra vocês, tá? Eu já joguei o The House 1, a galera do Facebook gostou de ver eu jogando, e o Slender, então eu vou deixar aí pra vocês. O bagulho parou de funcionar agora. Pô, mano, esse bagulho... Bom, galera, eu posso acabar quebrando a minha câmera. Eu não quero olhar, meu, eu não quero olhar. Esse bagulho é ceso, pera da mãe. Ó, a abóbora deu luz ali, hein, mano? Ó, eu quero comer abóbora, né? Eu quero comer abóbora, não quero olhar, meu. Eu não quero olhar, mano. Eu já vi que eu vou me assustar, eu não quero olhar. Tipo, minha câmera tá muito perto de mim, assim, ó. Pra eu pegar nela é um trisco... E eu posso acabar quebrando ela. Pô, mano, eu vi esse bagulho aqui, eu achei que ele ia, tipo, sumir. O que que é que dá mais que eu apertar? Tem uma folha aqui. Opa, Cintas Studio, ó. Outubro de... 31 de outubro de 2002. Cara, eu achei que tinha alguém ali atrás, eu não quero ver isso. Acende, vai, 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 filho da mãe. Acontece alguma coisa. Filha, cala a boca, filha da... Vai acabar me assustando mais ainda, mano. Ó o bagulho aí. Ficou mítico de novo, ó. Incende, incende, nosso corpinho ali. É, que eu tô dando o bagulho, ó. Ah, se você apagar a luz só, ó. Se apagar a luz, ela avizou. Filha da mãe, filha da mãe, eu não quero olhar. Ai, filha da polícia, mano. Matou o cara ali. Tirou, eu tô falando demais. Eu vou deixar o volume do jogo bem alto pra vocês, tá? Bom, deixa eu apagar a luz. Não quer mais apagar a luz. Apagar a luz. Deixa eu ver o bagulho aqui. Nossa, scan, gente. Eu não vou dar scan, cara. Eu não quero ver. Ó o bagulho flutuou mesmo. Mano, quando deu o tiro ali no bagulho, mano, pensa no insulto que me deu. Ai, eu não quero ver isso. Jogo chato, viu? Não é legal. Ah! Apagou. Tem alguém batendo na porta. Vai lá atender. Ai! Filha da puta! O bagulho sumiu. Fecha a porta! Não, eu tô jogando. Fecha a porta. Tô, fecha a porta. Nossa! Aí a minha avó ajudou a me assustar. Filha da mãe. Apareceu umas imagens muito bonitas na minha tela. Apaga a luz. Por que que tá... Ai! Filha da puta! Engraçado. Não faz barulho aí que ainda não for de ouvido. Toda hora que eu bolo... Feita aí, filho da puta! Filha, que respeita aí, eu sou um putão! Mano, agora eu fiquei com raiva, velho. Quando eu fico com raiva, eu não tomo mais susto. Pode aparecer um satã pelado aí, dando culpa às galinhas. Eu não vou assustar. Cai a cabeça de um beijinho da puta. Vou comer sua cabeça, seu bosta. Tô nervoso. Apareceu um satanás ali, dando rabo pro cacete. Pagulho besta. Fiquei com medo. Tô apertando tudo aqui já. Não vai... Escande isso. Vai dar puta. É... Alguém abriu a porta. Arrancou a cabeça do satã. Aí, ó, moleque bobão. Vai dar o rabo. Não, apareceu a cabeça de abóbora de novo. Acabou. Bom, galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Fiquei com muita raiva no final. É, mas eu vou levar uns bons sustos aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica aqui no botão de gostei. E se inscreva no canal pra receber outros vídeos. Eu tô com várias ideias e eu tô... Nossa, a música é do satã, hein? E eu vou estar trazendo outros vídeos de Slender também. E outros vídeos de The House. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! 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 Obrigado.